Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente de volta na presença de todos para passar para vocês mais uma dica em relação ao estudo que vocês estão desenvolvendo do regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público. E minha dica de hoje fica em relação às sessões em que eu quero chamar a atenção de vocês para não passar despercebido a questão do quórum, em que no regimento interno ele menciona qual é a regra que nas sessões de julgamento terão que estar presentes o quórum de maioria absoluta? Bem, são 14 membros, então o quórum de maioria absoluta que terão que estar presentes, então no mínimo 8, mas a matéria é decidida pela maioria dos presentes, então a matéria é decidida por maioria simples, então se comparece em 10, decide-se por 6, se comparece em 12, decide-se por 7, se comparece em 9, decide-se por 5. Agora, nos processos disciplinares, o quórum para julgamento é de maioria absoluta. Então, se comparece em 10, não importa, se a matéria envolve processo disciplinar, a matéria tem que ser decidida por pelo menos 8. E quando a matéria é decidida e os votos não obtém, num processo disciplinar, os votos na aplicação de penas, não obtém o quórum de maioria absoluta, é feita uma nova votação em que eles vão verificar de ordem decrescente de gravidade o voto pelas penas maiores primeiro para as menores, para verificar qual foi a adesão final em relação a uma eventual aplicação de pena. Esta é a minha dica de hoje.